Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h31 da manhã do dia 24 de nove de 2024. Vídeo de organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. O link para a lojinha também, lembrando, o portfólio e todas as operações feitas no canal, todas abertas, com preço pago, data comprada e por aí vai, também das vendas. Eu começo com um disclaimer, que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Ontem nós tivemos live, certo? Tirando várias dúvidas, a galera bem agitada. Fechamento de ontem misto para o lado negativo, para o portfólio. Acontecimentos, o volume é consideradamente baixo. Acontecimentos, a China cortando juros e reduzindo compulsório. Medidas de política monetária, vejo como insuficiente para mudar a dinâmica da economia, como a gente viu eles tentarem fazer em janeiro, certo? Tem o short ali que eu postei agora há pouco e real. Nos comentários eu botei justamente o link para o vídeo em janeiro, onde eu falava exatamente a mesma coisa, certo? A ideia de tentar liberar crédito, liberar disponibilidade de captação para uma economia que não tem a demanda, o ímpeto de consumir, não faz qualquer sentido aquilo ali, não tem qualquer racional. É o tipo de coisa paliativa, mostra para o mercado, dá um sinal para o mercado, mas não vai conseguir fazer, de fato, estimular a economia com base em dar o remédio errado. Então a gente viu essa tentativa em janeiro e o comentário foi mesmo se confirmando no tempo como algo inócuo, insuficiente, ineficaz. Mas imagino eu que a gente tenha o mesmo efeito aqui. O juiz arbitral, um juiz arbitral dizendo que foi ameaçado pela JTF, JTF é a controladora lá dos irmãos batistas da JBS. Só volto a reforçar aqui, eu dou esse tipo de exemplo, não é nem tão relevante, mas eu dou esse tipo de exemplo para mostrar ali o que eu falo de modus operandi de gestores, certo? Eles ali têm o modus operandi estilo bandido. Então a gente vê aqui novamente a continuidade de aparecendo coisa de acordo estranho com o governo, agora o juiz arbitral se dizendo ameaçado e por aí vai. Sempre, sempre uma picuinha nessa direção. E a JBS anunciando a recompra de até 10% das ações em circulação. Isso é até 10%, mas de qualquer forma 10% é um número relevante. Então acho que vale a pena citar aqui a possibilidade da gente ter aí uma recompra mais forte pela JBS dos ativos em circulação. Tenho zero de interesse no ativo, em especial por causa desse tipo de conduta dos fundadores, gestores, que agora, diga-se passagem, voltaram recentemente para o corpo ali, diretor. Caramba, o Board of Directors, agora me fugiu o nome. A galera que está acima do CEO ali, o conselho de administração. A Azul contratando escritório para cobrar um bilhão de reais da TAP, a Operação de Aviação Civil Portuguesa. E o CEO dizendo que o preço da passagem deve cair com a redução do combustível. Algo que a gente comentou aqui no canal várias vezes, que é aquele alívio contratado da pressão do IPCA passado por efeito exógeno, que justamente deve confirmar cada vez mais o equívoco do Banco Central Brasileiro em aumentar 0,25 pontos percentuais ou juros, uma vez que o efeito vem de questões exógenas que têm arrefecido. Seja petróleo, seja dólar, seja por aí vai. A DASA dizendo não haver negociação para combinação da IMPA com a Oncoclínicas para fechar aqui. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Acogna, Cruzeiro do Sul Educacional, XP, Edux, Zemp e Serena. E dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no Ativos chamando a atenção e mais tarde nos Seleções com as melhores partes da live de ontem. Valeu galera, beijão!